Oi oi, eu sou do Interflix pra trazer mais um vídeo de frentezinho pra vocês e hoje eu estou aqui pra falar do filme da Barbie, é, um dos maiores sucessos do ano, quem iria esperar não é mesmo? Enfim, esse filme tem muitos pontos positivos que eu poderia ficar horas listando e falando aqui, mas eu quero em si falar sobre algo mais crítico do filme que eu não vi literalmente ninguém falando sobre. Olha, esse vídeo vai ter certos spoilers lá e pro final dele, mas eu vou fazer o começo dele, não tem nenhum spoiler pra você saber um pouco a minha opinião se você quiser, né, minha crítica e um pouco sobre o filme em si. Enfim, eu tenho muita coisa pra falar sobre o filme, sobre a crítica que o filme faz, sobre tudo, enfim, esse filme é uma coisa assim que, meu Deus. Enfim, né, bora que eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme polêmico de uma bonequinha cor de rosa. Bora lá. Olha, eu quero dar uma mini análise e crítica do filme em si pra antes de falar de um dos assuntos que mais me chamou a atenção no filme. Barbie conta a história da boneca mais famosa do mundo. Na Barbie Land, a Barbie tinha uma vida perfeita até que do nada ela começou a perder seu jeito de boneca. Coisas estranhas acontecem, como por exemplo, ela acaba pensando na morte, ela cai do telhado e até tem estrias e o seu pé fica, tipo, chato. O pé dela fica reto, em vez de ficar pontiagudo igual um salto. A Barbie estranha isso, obviamente, e ela vai até a Barbie estranha pra perguntar o que tá acontecendo. E ela acaba descobrindo que ela precisa ir pra vida real buscar respostas. Durante a sua viagem, Barbie descobre que Ken estava no carro com ela e acaba tendo que ir junto com ela pro mundo real. Quando a Barbie e o Ken chegam no nosso mundo, eles percebem que o mundo real é totalmente estranho e menos fantasioso que o seu antigo lar. Ela se mete em confusão, é presa e também ela é assediada, pra você ter uma noção. E tudo complica ainda mais pra Barbie, quando os chefes da Mattel, a empresa dona da Barbie, descobrem que ela fugiu e decidem ir detê-la para as coisas não ficarem mais estranhas do que já estavam. O resto do filme, você tem que ver pra saber. Estranhamente falando assim, o filme parece ser simples e até sem graça. Mas é aí que você se engana, pois o filme tem uma ótima construção de personagem e também uma comédia muito boa. A comédia chega a lembrar um pouco a comédia de Minha Mãe é Uma Peça, porque é meio besteirol, é meio bobo, mas ao mesmo tempo o filme é muito inteligente. A trama e os plots dos filmes são muito bem feitos e complexos, que te faz pensar, tipo, isso é realmente um filme da Barbie? E inclusive, esse filme não é nem um pouco pra crianças, pois está recheado de piadas com duplo sentido. Mas uma das coisas que eu mais gostei desse filme é que você sai dele pensativo, tipo, ele traz à tona questões que você fica reflectivo sobre. Enfim, recomendo você assistir. Eu daria uma nota 9, já que o filme não é perfeito, mas é muito bom. Mas agora eu quero falar mais sobre a mensagem do filme que me tocou, então a partir de agora o vídeo vai conter spoilers. Então, continua aqui se você não liga pra spoilers ou se você já assistiu o filme. Bora lá! O que eu queria falar aqui é sobre a briguinha besta entre gêneros que o filme aborda. Olha, o mundo da Barbie consegue ser uma crítica muito boa pra esse assunto, já que a Barbielandia é usada como espelho para a nossa realidade. Nesse mundo, as Barbies são quem dominam, são quem colocam as ordens e sempre estão em cargos altos como presidente, senado, médico, etc. Já os Kens ficam nas sombras, ninguém realmente se importa com eles e muitos desses Kens são apenas vistos como namorados das Barbies. Nada além disso. Se já não tá óbvio, o filme usa essa ideia pra refletir no nosso mundo onde as Barbies são os homens e os Kens são as mulheres. Porque, vê se não faz sentido. Há um certo tempo atrás, os homens estavam sempre no comando. Eram sempre médicos, vereadores, presidentes. Raro eram as exceções. E as mulheres, há um certo tempo, sempre eram deixadas nas sombras e eram educadas para sempre serem mulheres de casa. Como no caso dos Kens, namoradas. Sim, eu sei que isso mudou hoje em dia. Mas o mundo da Barbie é apenas uma versão do nosso mundo mais exagerada justamente para a crítica e a mensagem ficar mais evidente e mais óbvia. Pra ficar mais fácil de você entender, se não deu a perceber. O filme é uma crítica para ambos os gêneros. E são lições que ambos podemos levar. Mas, como eu sou homem, tem críticas ao universo feminino e às mulheres que eu não posso muito falar sobre. Até porque, sei lá, né? É meio estranho eu querer falar sobre isso. Quero dar a chance das mulheres que estão vendo esse vídeo de compartilharem sua experiência com a mensagem e crítica do filme. Então, comentem aí, moças. Quero saber como vocês interpretaram as mensagens que tem no filme. Tá, né? Agora eu tenho que falar mais sobre o que eu queria dizer lá do começo do vídeo. E era mais sobre a crítica que o filme faz sobre um pouco do universo masculino. Olha, é bem spoiler algumas coisas aqui, mas eu acredito que quem se incomoda com spoiler já saiu do vídeo. A gente acompanha o caminho do Ken no mundo real e a gente vê que, tipo, o Ken, ele realmente vivia nas sombras. Ele se sentia um excluído e oprimido. Quando ele vai para o nosso mundo, ele se sente admirado e vê que as pessoas olham para ele com admiração. E não com indiferença ou até com desprezo, como muitos Kens faziam no mundo da Barbie. Então, o Ken tenta, tipo, absorver esse negócio de ser mais masculino. E, incrivelmente, isso acontece na vida real. A gente pode fazer o Ken como se ele fosse um adolescente ou uma criança que está, tipo, uma mente vazia, uma mente inocente, sabe? Porque o Ken é meio que inocente, ele é meio vazio. E ele acaba, tipo, vendo como se coisas de homens fossem mais legais, tipo, academia, cavalo, ter um carro. E ele acaba aprendendo sobre partrar a casa. Mas eu acho que isso aqui é uma coisa mais exagerada que o filme fez. Mas a mensagem é clara. Aqueles garotos de 14 anos pra cima que são oprimidos, muitas das vezes, por não terem atenção de mulheres ou de seus parceiros românticos. Vai que são gays também, né? E acham que se eles fossem mais homens, eles iam conseguir ter mais mulheres. E é assim que surgem os incels. Se você não sabe, Incel é tipo um grupo de homens que foram rejeitados sua vida inteira por mulheres e colocam a culpa da sua rejeição nas mulheres. E é exatamente isso que o Ken faz. E no fim do filme, depois do Ken ter feito uma lavagem cerebral em todo mundo, a gente tem mais ou menos a redenção dele. Mesmo que ele se esforçasse pra parecer um homem viril, forte, valentão, essas coisas, no final mostra que ele é frágil e ele chora. Justamente por não aguentar mais fingir ser alguém que ele não é. Era só ele ser ele mesmo. E a própria Barbie entende isso, que ela tava de certa forma oprimindo ele. Porque todo mundo via o Ken como namorada da Barbie. Então as Barbies decidem começar a aos poucos dar mais direito para os homens. Ou melhor, nos Ken. E em questão a crítica à masculinidade, eu acho que pode ser considerado isso. Como muitos homens são oprimidos e decidem virarem ofressores. Porque querendo ou não, isso acontece. E de novo, eu sei que pode acontecer com os opostos. Mas como eu não sou uma mulher pra falar se o filme aborda ou não isso. Porque as mensagens são diferentes para cada um. Eu não posso dizer nada. Mas como um homem eu consigo interpretar isso. Porque é uma coisa que acontece. Não vale dizer que não existe em céu. Existe. Mas sei lá, esse filme é muito inteligente e tem várias formas de interpretar ele. Como se ideias vivem para sempre e muitas outras coisas. Mas eu quero saber mais de vocês. Quanto homens, quanto mulheres que assistiram a esse filme. Me digam o que vocês acham que conseguiram absorver de crítica. Nessa 2Tflix e se inscreve aí. Bye bye.